Música Boa noite, turma do primeiro e segundo período do curso de pedagogia da FATIM, Faculdade de Teologia Integrada. Nossa equipe é formada por cinco pessoas, se transformando para exercer transformação. Eu sou a Ilma e vamos falar um pouco hoje de Karl Maxx. Quem foi Karl Maxx? Foi um dos fundadores das ciências sociais da sociologia. Um pensador que talvez tenha sido um dos mais influentes e discutidos de todos os tempos. Um homem que seu pensamento influenciou não apenas o ocidente, mas o mundo como um todo. Karl Maxx nasceu em 1818. Foi um alemão que viveu no século XIX. Um século que nós tivemos a formação da sociedade industrial europeia. Nós tivemos uma nova ordem social que iria influenciar todo o mundo. Maxx foi um filósofo, economista liberal, revolucionário e um dos fundadores do socialismo. Sua obra influenciou a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. E para o Maxx entender essa sociedade que estava surgindo, ele estudou direito, filosofia, política, economia e estudou também a sociedade de uma forma científica. E por isso, ele é considerado um dos pais da sociologia, um dos pais das ciências sociais. Boa noite, meu nome é Caroline e irei falar um pouco da biografia de Karl Maxx. Maxx nasceu em Trier, Alemanha, 5 de maio de 1818. Descendente de judeu, seu avô paterno, Mie Hevelin Maxx, foi rabino de Trier e sua mãe, em Retapresburg, também judia. Porém, o seu pai, Henrique Maxx, se converteu ao cristianismo, não por acreditar na religião, mas para continuar exercendo a sua profissão. Já que nessa época, os judeus não tinham a liberdade para exercer todas as profissões e realizar transações comerciais. Nascido de uma família judia da classe média. Em outubro de 1835, Maxx entrou na universidade para cursar direito aos 17 anos. Em 1836, o pai de Maxx o transferiu para a Universidade de Berlim. Neste mesmo ano, Maxx e Jenny se tornaram noivos. Tanto que a família de Jenny e Maxx não foram entusiastas com o casal. O que fez com que os dois demorassem cerca de sete anos para finalmente se casarem. Os dois tiveram sete filhos, dos quais dois faleceram de doenças relacionadas à pobreza em que eles viviam. Boa noite, meu nome é Renata Noenha. Vou falar das obras de teoria de Maxx. Com a colaboração do intelectual, também alemão, Friedrich Engel, Maxx publicou O Manifesto Comunista. Esse livro apresenta a teoria da luta de classes e do materialismo histórico. Após fazer uma investigação científica sobre o trabalho proletário, Maxx percebeu a força e a potência da união e a organização da classe trabalhadora. Sua principal obra foi O Capital, publicado em 1867. Desde então, filosofia machista virou base de polêmicas. As teorias de Maxx sobre a sociedade, a economia, a política e a compreensão coletiva do que é conhecido como o marxismo sustentam que a sociedade humana progrede através da luta de classes. Boa noite, pessoal. Eu sou Roseli Lourenço. Eu vou falar sobre o marxismo de Karl Marx. E o que foi esse marxismo? Esse marxismo, ele é uma linha de pensamentos criadas por Karl Marx no ano de 1818 a 1883. E foi criada também por Friedrich Engels, de 1820 a 1895. Então, esse marxismo, ele é uma crítica ideológica e científica ao sistema capitalista. Ele busca a emancipação da humanidade e uma sociedade justa com o fim da desigualdade de classes. Em 1848, Karl Marx e Friedrich, eles publicaram o Manifesto Comunitário. E esse Manifesto Comunitário, ele, assim, os seus maiores objetivos eram propor a união da classe operária, apenas pelo fim do capitalismo. E suas propostas é que as massas trabalhadoras, possuindo os meios de produção, eles mesmos poderiam implantar o socialismo. Eles assumindo o poder político e econômico. Então, o marxismo foi mudando ao longo dos anos, ao longo do tempo, devido às repressões e divergências de opiniões dentre os próprios marxistas, dando origem às novas organizações operárias. Então, pessoal, vejam só, o marxismo, ele influenciou, ele influenciou fortemente o pensamento político e contemporâneo. Então, é isso, gente. Olá, boa noite, meu nome é Thaís e vou falar de umas frases principais de Karl Marx. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstância de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalismo consiste em encher os bolsos um mas que possa. E o que temos a fazer não é devagar acerca de sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites.